Oh, ah, eu só vendi quando eu sofrer Oh, ah, eu só queria te ver Doendo de salva-lhe de você Estou tentando para saber como você está Trabalhando o seu fim, só resolvi Não contarei somente com você É tão como ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu me quei Só me perfei pra te ouvir E na conta que chorei A solidão tava doendo em mim Oh, ai Eu só me unir, abraço e sofrer Oh, ai Eu só queria te ver Tô morrendo de saudade Oh, ai Eu só me perfei pra te ouvir Oh, ai Eu só queria te ver Um momento de saudade de você Eu só queria te ouvir 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 Eu só queria te ouvir